Lembrarás Te dirão, te dirão as flores do jardim Quanto te amei e quanto soñei a tua luz Devolvame esse coração Que você não soube amar E o que eu te dava amor Sem pensar Devolvê-lo Devolvê-lo, não é teu amor Já se acabou O tempo Em que tu brilhava Devolvame esse coração Que você não soube amar E o que eu te dava Se acabou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Por isso que de ti me despeço Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Por amor Amor Por amor E por isso que de ti me despeço Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigada.